E aí galera, aqui é vídeo com o Patife e o Drizzz, não é que estão todos no teste, o Stereo, o Pedris, não estamos fazendo porra nenhuma, eu e o Drizzz estamos sim aqui ao lado, jogando, gambaldi, gravando, e aí galera, e aí, não, não, essa intro não, faz a intro de verdade aí, decente, intro do Cauê, e aí pessoal, estamos jogando o gambaldi com a galera, e eu não sei nem que jogo é esse, mas falam que é bom, é muito bom, Cauê, só vem, só vem aonde? Dá start aí, Drizzz e noob, dá start aí, Drizzz e seu noob, Nilba, Nilba, mano, que saudade que eu tava, galera, vocês tão vendo, ele tá meio pixelizado no vídeo, esse jogo ele roda numa janela, qual que é essa configuração aí, Drizzz, acho que é 800 por 600, né? É, é, é por isso que tá pequeno. Não, acho que é 1.280 por 720. Não, 1.280 por 720 é um pouquinho maior ainda que isso, porque ele é quadrado, a tela é quadrada, velho, não cobriu nem a tela aqui do Deck Split, eu tive que fazer esse background, que vocês tão vendo aqui, né, peguei na internet, e a gente tá jogando, mano, o jogo é de graça, a gente tá jogando o gambaldi com a galera. Aí, eu tava mais maluco, vamos a duca, cozão. Mas, como já tava esse cara aí, caralho, começa essa porra. E aí, é o seguinte, mano, se vocês quiserem jogar, procura aí, é, Softniks Gambaldi Brasil no Google, baixa e me adiciona, eu sou o Patife, aí porque a gente quer jogar, o Patife e o Drizzz. Então, a gente tem que se adicionar, né, viado, a gente não sabe. Pelo amor de Deus, fala, eu sei, ensina a nós. Não aguento mais jogar isso aqui, parece que eu tô jogando no Game Boy. Nossa, é horrível, eu juro pra vocês, a tela que eu tô assistindo, eu tô olhando, que eu tô jogando, é mais ou menos do tamanho da tela que você tá assistindo no player do YouTube. Nossa, 2016, tem maluco que não consegue carregar o jogo ainda, mano. Puta que pariu, como é que é, PC da Xuxa. Drizz, vamos ganhar, velho. Eu botei teu core. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu ataco depois, ó, o primeiro chute tem que ser um... Elas me chamam de Engambaldi. Ô Drizz, essa aranha aqui dele atravessa as paredes? Não, né? É, o especial, é o especial. Tá, mas a princípio ele só cai. O especial é aquele que atravessa e bate em vários ao mesmo tempo, que eu já fiz... Já fiz multi-kill com essa porra, foi muito linda. É muito linda, nossa, é da hora que vai ficando cada vez mais forte. Ah, o cara lagou a sala. Caralho, amigo. 2016, você não aguenta, mano. Estou dando aí, estou dando três toques. Ah, mano, o cara caiu. Você caiu também, Drizz? O Drizz deixou a sala. Eu caí também. Não, é que eu acho que quando sai um, o jogo fica com o outro para equilibrar. Ah, então peraí, gente. A gente já volta com outro vídeo. Segura aí. Acho que agora vai, gente. Eu sou o último. Para terminar a primeira rodada, tem que dar o primeiro tiro rapidão. Eu não estou nem me vendo, velho. Que merda. Ué, é só ter dois, né? É, dá até um, os caras são novos mesmo. Dá o T1 rapidão só para pegar menos delay. Tá. Só para você pegar o... Nossa, que salário desse barulho. Puta que pariu, eu amo esse jogo, mano. Eu não creio que eu perdi quatro anos da minha vida nessa merda e estou aqui de novo. Nossa. Fala para ti, filho. Faz tempo que eu não jogo, amigo. Desculpa. Desculpa. Deixa eu mandar um. Não, eu não, eu não. Nossa, ele vai jogar dieta em mim, ó. Ó que cagão no caralho. Funguão. Aí, beleza. Começou os T2 já. Só vai. Ou, vamos focar no Portinari, então. Vamos focar nele. Ah, está em rodada de Thor, né? É, ainda está. Eu estou com medo de tentar acertar nele e te acertar, velho. Não, eu tenho que tirar por cima, mano. Quer ver, ó, aí é 89, 88, 87. Manda 85, manda 85. Ah, você não tem ângulo para 85 aí, né? Não. 85 full vai nele. Ai, 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 ai. Nossa, nossa, nossa. New V. Very nice shot. Nice shot. Sorry. Ai, eu cliquei fora, porra. Desculpa, gente. Mano, que difícil jogar essa porra nessa pelinha. Ah, agora fudeu, vai focar os dois em mim. Ah, esse aí não tem ângulo. Esse aí não tem ângulo. Fudeu, 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 fudeu. Ai, que burro. Idiota. Ai, agora, agora dá T2. Agora saiu. Puta, esse maluco vai me fuder. Ele é bom, esse fudeu da puta aí. É bom, virgo, né? Tem noção. É. Ele cagou, eu acho. Vai sim. Ah, é bom sim. Verdade. Bom para o nosso time. Linda. Dá, pode ir. Fudeu, manda mais forte, manda mais forte. Então, pode ir. São retardados, né, amigo? Nossa senhora. Próximo acerta, sério. Eu juro. É um maluco tosco, mano. É um idiota. Estou quase pensando em mirar no da frente ali mesmo. Patife, esse aqui vai ser lindo, Patife. Ah, vai. Eita, cruzão. Estou dando com vento isso aí. Não tem vento, não. Vai errar, mas o Thor vai pegar nele. Ah, moleque. Ah, esse é muito jogador de Gambaude. Eu estou embaixo do Tornado. Olha que coisa linda que dá para fazer aqui. Galera, a gente está jogando... Bom, para quem não conhece Gambaude, é um jogo muito antigo. Você seleciona uns carrinhos e você batalha por turnos, tipo Worms. Talvez Worms a maioria de vocês conheça. O nosso carrinho, por exemplo, ele usa um canhão que fica aqui no céu. E esse canhão tem níveis, tá ligado? Que maluco tosco. Tipo, cada tiro que a gente dá, a gente fortalece mais o canhão. É um jogo bem legal. Tá, ângulo 45. Eu preciso pegar aqui. Vou sair desse Tornado do caralho. 45, eu andei um pouco para a frente, tira um pouco da força. Vai... Porra, aleluia. Boa, vou levar ele para a Tiff. Apaga, apaga esse filho da puta. Ou a gente pode deixar ele vivo e começar a dar dano no outro para matar os dois ao mesmo tempo e ganhar essa porra, né? Não, eu quero matar, eu quero matar. Eu quero matar um por um, né? Isso aqui é torturar os caras. Olha o Drizzy dando dual shot no ar, rapaz. E aí você tem o ângulo, tem a força. Ah, eu não creio que o filho da puta ficou vivo ainda, mano. Ficou e você deu dual. Se fudemos. Nossa, a gente se fudeu mesmo. É que os caras são ruins, né? Ele vai se matar. Nossa, esse maluco não é ruim, esse maluco tem alguma deficiência mental. Eu não souber muito do que ele está pensando no jogo. Eu vou dar hit nele, né? Não, não, vamos no outro, vamos no outro. Não sou ele, viu? Esse maluco é ruim, ele não acerta um tiro. Deixa ele aí. Porque se ele tivesse vivo... Olha, ele vai querer fazer bonito, ó. Achei que ele ia querer... Ai, que idiota. Eu vou nele, então. Vou no da frente, foda-se. É, vai lá, vai lá. Dá para não bater no... Nossa, olha esse tiro, idiado. Vai segurando, eu sou muito gambal dele. 88, 87, 86, 85. Mandar 85 full, pega no maluco. Ai, erra, por favor, mano. Erra, erra. Erra. Caralho. Puta vida. Vai, vai no outro lado. Vai no outro lado que eu vou miar ele agora. Tá, vou tentar repetir aqui a força. Erra onde o quê? É Thor, é Thor, é Thor. Foda-se. Pum, errei. Puta. Mas você me repetiu a força? Eu repeti, mas é difícil ainda. Nossa, cadê o fuck you nesse atalhinho aqui? Eu já sei dar dual monstro nele ali. Vamos abrir o tiro, Drizzy. Nossa Senhora! Mano, é assim, com o vento zero é muito fácil. Tipo, cada dedo é um diângulo, tá ligado? É só ficar mandando full. Caralho, sério? Aham. Era assim o cálculo, mano. Zero de vento, cada dedo é um diângulo. Ótimo, pra você aqui, pra mim, ó. Errou. Aqui pra mim dá três dedos. E você pra mim. Tipo, aqui é 87. Pra você me acertar, tá ligado? Eu preciso dar um pouco menos agora. 85. Eu vou dar dual nele, foda-se. Você precisa dar 81 full pra me dar no cara. Ah, mas vai só diminuir um pouco a força. Ah, errei. Não errou não, vai pegar. Puta que pariu. Ficou um pouquinho mais fraco, pegaram. Qualquer vai me matar. Deixa eu rodar 15 frames. Ah, merda. Eu queria que você pegasse o especial daí, mano. Você ia conseguir levar os dois aí. Imagina voltar com uma double kill assim, né? Ah, mas o outro vai me finalizar. Ele vai errar, gente. Morra burrão também. Nossa, ele vai dar diretão, ó. Pra não ter chance de errar. Errou. Ih, ele quer fazer o mesmo esquema. Acho que ele é ruim. Mano, manda o seu SS aí, foda-se. Vai morrer, mano. Mata um e já leva o outro já. Se eu der sorte aqui, eu levo ele também. Não, não. Vamos mear. Eu vou mear o cara. Olha que eu... Aí não mato o maluco ali. Ele não vai conseguir te mear. Aí a gente volta e finaliza os dois. Beleza. Se joga ali dentro, meu buraco. Nossa, que coisa bonita. O Drizzy joga horrores. O Drizzy, mano... Mano, eu perdi três anos da minha vida nessa porra aqui, velho. Quase reprovei no colégio. Não saia de casa só pra jogar essa merda. Bom, então eu vou manter naquele ali. Continua no sul, ele vai lá. Ih, ele vai... Será que ele me acerta? Será que ele me acerta? Spawna ali no mesmo lugar, mano. Não, spawna no mesmo lugar também. Nossa, o maluco é horrível também. Não, quero spawnar longe do outro lá pra ele não me acertar. Nossa, diminui muito, caralho. Ah, não, certinho. Boa, 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 pra Tiff. Aguarda pra levar os dois no SS. Pode tentar, pode tentar fazer isso aí, mano. Bora. Só fazer... Falta três soldados ainda. Foca nele, caralho. Só vem. Vem. Nossa, o Thor tá forte pra caralho. Onde que viu o nível do Thor, mano? Era nele, mas eu não tô achando ele. Ele ficava no céu, lembra? Ah, ele tá ali, ó. Ele tá level 5. Ele tá bem em cima de você. Ah, é verdade, ó. Level 5. Nossa. 3 mil de dano já acumulado. Nossa, Dressa, você tem que voltar, velho. Ai, caralho. Que malto burro. O Thor nível maior alto, velho. Vai, cheguei, 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 cheguei. Só sobreviveu a mão do Portinale. Mano, dá T1, dá T1, dá T1. No mesmo lugar que você tirou, né, dá T1. Só pra mear. Vem que o Thor vai matar, mano. Ah, não. Não, não matou, não. Não, não matou, não? Matou, não. Ah, moleque, tô. Mano, vai ser o bagulho mais bonito do... Eu e você. Vai ser eu e você que disputou esse double kill, porque eu atiro antes. Não, você não consegue. Você não consegue, mano. Deixa eu dar de SS. Eu consigo. Você não consegue porque o cara tá embaixo. O SS ele vai pra cima. Ele faz tipo uma bola. Eu consigo, não. Ah, você vai tirar o meu bagulho. Você vai tirar o meu bagulho. Eu consigo, é fú, é só uma fúria. Passa a vez, passa a vez. É só dar a cutris e eu vou conseguir. Confia. Você vai matar o primeiro, não. Você sabe que eu vou conseguir, né? Vai, tá nervoso. Não. Não deu tempo. Ah, perda. Se fudeu. Agora é comigo, cuzão. Agora é comigo, cuzão. Se você não der da mão aqui, vai ficar feio, hein. Ah, era um pouquinho mais pra cima. Ah, foi mal. Desculpa, gente. Eu queria ter feito isso. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso é uma volta épica. Galera, se você quiser mais o Gambaude, deixa o seu joinha. Se tiver um feedback fundido, a gente traz mais. Provavelmente não vai ter. Mas não custa tentar, né, cara? Foi muito divertido mesmo assim. E quem sabe vocês não jogam com a gente? A gente tava pensando em baixar o Global, tá, amiguinhos? Só pra consultar pra vocês aí. Bora pombar o BR mesmo, mano. Agora todo mundo vai baixar essa porra e jogar. Só que ninguém ia comprar cash, mano. Não vamos mandar tirar pros filhos da puta, não. Sem cash. Porra. Aí, Adris. Adris, o que ganha? Venceu, mano. Primeira partida a gente venceu, moleque. Quanto, mano? O Clube joga muito. Joga muito só os pintos. Vem, pintos. É nóis. Um beijo. Na próxima. Fui. Tchau, tchau.